Porque em 2023, a Câmara dos Deputados viu as propostas legislativas aumentarem. O levantamento feito pelo portal Antagonista mostra que foram apresentadas 63.936 iniciativas parlamentares. Desse total, somente 7.745 foram arquivadas por decisão da mesa diretora da casa, por iniciativa do próprio parlamentar, por já ter cumprido seu papel, porque a proposta já havia sido apresentada. No levantamento foram levados em consideração tanto projetos de lei quanto PECs, projetos de decreto legislativo, requerimentos de informação e outras iniciativas. Quando comparado com 2022, a produtividade parlamentar mais do que duplicou, um salto de 27.500 para 63.900. Até então, o recorde era o ano de 2021, quando os deputados haviam apresentado 41.000 iniciativas. É muita coisa, mas aí eu preciso entender o seguinte. Qual a efetividade de tudo isso e o que surge como prioridade nessa agenda? Porque uma coisa é se apresentar um volume gigantesco de propostas. Outra coisa é que elas tenham pertinência e efetivamente vão se encaminhar para algo concreto, né, Vilano? Ah, eu concordo totalmente com essa análise, Aros. E eu vejo que, infelizmente, a gente está vivendo um contexto de informações que são muitas vezes inchadas e publicadas nas redes sociais e disponibilizadas até para a imprensa, para todos, como sendo, olha, fulano é um deputado que entrou com mais de 30 projetos. Fulano é um deputado que entrou com um projeto para tratar de tal coisa, especialmente quando surge algum fato que comova a população, algum caso realmente que tenha uma grande repercussão, vai lá o deputado e já entra com um projeto de lei. Agora, na prática, a grande maioria, a imensa maioria desses projetos são fadados ao fracasso. São projetos desnecessários, desinteressantes e, o que é pior, inconstitucionais ou que, de alguma forma, extrapolam as competências desse parlamentar. E isso acontece muito não apenas na Câmara Federal. Isso acontece muito nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. O que você vê de história em Câmara Municipal, de vereador entrando com um projeto de lei que trata de questões legais, questões criminais, questões diversas que ultrapassam totalmente os limites do seu trabalho como vereador. Então, infelizmente, essa é uma realidade e eu só vejo a capacidade da gente, de alguma forma, construir um cenário diverso, um cenário melhorado para essa situação, a partir do momento que o eleitor começar a ser mais rigoroso com aquele parlamentar que apresente essas fake news, vamos dizer assim. É, os projetos de lei sempre chamam a atenção. Você mencionou a Câmara dos Vereadores. Por exemplo, é muito comum, nome de rua, 280 projetos para nome de rua. São 4 horas e 35 minutos. Só colocar na mesma página você que nos acompanha pela rede de rádio, estamos falando sobre a produtividade do legislativo. Um salto de 27 mil propostas em 2022 para 63 mil, quase 64 mil propostas apresentadas pelos parlamentares em 2023. E aí falávamos sobre quantidade versus qualidade. Eu sempre fico muito interessado quando surgem aqueles projetos assim, o dia em homenagem a Arara Azul, o dia em homenagem ao Bonsai. Isso entra nessa conta, não é? Não estamos falando sobre as grandes discussões sobre um plano de país. porque aí a gente entra também numa história, Piperno, de coisas que ficam paradas pelo caminho. Vou dar um exemplo de algo que eu acompanho, tá? Nós aprovamos durante o governo Temer a Lei Geral de Proteção de Dados, que criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. No final do ano passado, ou seja, passamos por Temer, Bolsonaro, aí no final do ano passado, ou seja, semana passada, o presidente Lula sancionou o Plano Nacional de Defesa Cibernética. Mas nós nem terminamos de regulamentar, o Congresso não terminou de trabalhar, o governo não terminou de trabalhar em cima da Lei Geral de Proteção de Dados e da NPD, que ficaram pela metade. E aí a gente já lançou outro. Ou seja, não há também um processo coordenado para que esses projetos, para que essas decisões, elas tenham começo, meio e fim, e lá na ponta elas cheguem a cumprir o objetivo delas, né? Não, não tem. Eu fico imaginando, por exemplo, se algum brasileiro fosse se tornar parlamentar em Nova Iorque. Então, por exemplo, a 5ª Avenida, provavelmente ela já teria sido alvo de algum projeto para mudar o nome lá para John da Silva, sei lá o quê. É, pô, uma avenida chamar a 5ª, isso é uma coisa, isso é muito pouco, precisamos batizar de verdade isso aí. Então, há essa sanha aqui no Brasil, né? E muito do trabalho, do pouco trabalho, aliás, das câmaras municipais, é, infelizmente, dedicado a isso. Aliás, na semana passada, quando eu brinquei com o senhor aqui, eu disse que eu tinha lá 10 sugestões para que o nosso legislativo passasse a gastar menos, uma delas é fazer com que, vincular salários de vereadores à média do funcionalismo municipal. Eu pego um exemplo qualquer, por uma cidade qualquer aí e tal, ela paga para o seu funcionalismo municipal uma média aí de, sei lá, 3.500 reais por mês. Esse seria o salário do vereador. Justo. Nas assembleias legislativas, nos estados, a maior coisa, qual o salário médio pago pelo governo de São Paulo? Ah, sei lá, 5 mil? Não, o salário seria o salário do deputado estadual. Mas, óbvio que isso é muito utópico. Agora, você vê, o Estadão de hoje publica uma matéria de página inteira cujo título é o seguinte, ó. Faltas de deputados inviabilizam 4 de cada 10 reuniões de comissões da Alesp. Ou seja, além de tudo, esse pessoal já trabalha pouco, né? Trabalha pouco, ganha bem. Então, aí eles perdem o pouco tempo que eles dedicam, de fato, a função a esses projetos aí para dar nome de rua, nome de instituto não sei o quê, dia de não sei de onde. É isso aí. E com isso, a produtividade do nosso legislativo, seja ele federal, estadual, municipal, é realmente muito aquém das necessidades. E aí, entra também no pacote dessa história os projetos que vão se sobrepondo, né? Não é incomum, durante o processo de tramitação, que sejam anexados. Tem até um termo para isso, né? Um projeto vai ser apensado ao outro, porque eles são correlatos, às vezes eles até se sobrepõem. O que é muito ruim também mostra, inclusive, não sei se é uma ignorância minha, mas mostra um desconhecimento parlamentar que propôs o projeto por último daquilo que já havia sido produzido em legislaturas anteriores, ou até mesmo na dele. É complexo isso. E entra um outro fator que a gente discutia na semana passada. O que é prioridade dentro daquela agenda de momento. Por exemplo, o ano passado iniciou com um norte. Nos três, quatro primeiros meses do ano, tudo mudou e nós já passamos a ter um foco muito mais nas pautas econômicas. Não à toa, o ministro Haddad trabalhou, feito doido, esse ano, para correr e conseguir aprovar tudo o que precisava, o que tinha que entregar. Ele chegou até numa coletiva, se não me engano dizer, que não deu tempo de entregar algo, porque ele estava correndo com outras coisas. Ou seja, não aprontei esse, porque eu estava fazendo outro som só. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. Ou seja, o foco foi a urgência da agenda econômica e isso tudo foi, essa foi a correria do Congresso neste ano. Para o ano que vem há outras prioridades, há um outro olhar ainda pegando continuidade na história da economia. E aí, todos os outros temas, eles vão ficando, passando ao largo. O governo teve um número grande de medidas provisórias que caducaram esse ano. Elas não foram apreciadas, avaliadas pelo Congresso no tempo que deveriam. É um esforço inútil, porque é algo que entra em vigor, que impacta a vida do Estadão, que tem impacto na máquina pública e que depois morre porque o Congresso não aprovou, não mudou, não alterou da maneira como deveria. Ou seja, se fôssemos aplicar um ISO 9001 dentro da estrutura pública, não ia ter selo nenhum, porque processo eficiente é zero. Hein, Vila? Talvez, Aros, o que pudesse ser um elemento que, de alguma forma, solucionaria ou, pelo menos, melhoraria essa condição, essa circunstância, seria uma alteração legislativa estabelecendo prazo para apreciação dos projetos de lei. E aí, uma vez, o projeto de lei não sendo apreciado naquele prazo, ele vai já imediatamente para o arquivo, ele nem fica parado o andamento nisso. Porque, nesse sentido, você passa a, de alguma forma, ter uma pressão pra essa análise do legislativo. O legislativo, eu até entendo que o legislativo, muitas vezes, ele tem o seu tempo. Mas, o que a gente vê é algo que realmente ultrapassa todos os limites, extrapola o tempo minimamente adequado. Então, da mesma forma que o judiciário, ele deve ter um tempo pra apreciação das suas causas, pra pedido de vista, enfim, é importante que ele tenha um tempo, o legislativo também, no meu entendimento, deveria ter um tempo para apreciação das matérias. E aí, com isso, eu acredito que a gente teria um número maior de assuntos apreciados pelo Congresso naquele determinado período. Talvez, com isso, a gente pudesse evoluir um pouco pra essa maior apreciação por parte do legislativo. É, eu acho que a questão de prazo, ela tem que ser pensada, sim, você vê, e pra tudo. Veja, eu me lembro do momento, e a gente sempre traz esse exemplo aqui, do momento em que o presidente Bolsonaro indicou o André Mendonça pro STF. Naquele instante, ele tinha lá uma questão eleitoral não bem resolvida lá com o Davi Alcolumbre, que era o presidente da, aliás, ainda é, o presidente da CCJ. a questão lá, enfim, envolvendo o irmão Alcolumbre, que era candidato a prefeito de Macapá, enfim. Bom, o fato é que por conta dessa penimba local, o Alcolumbre pegou essa indicação, deixou no freezer por quatro meses. Independentemente de gostar o nome do André Mendonça, o fato é que isso também é uma crueldade com o indicado. Resolve logo. Ou aprova, o veto. Não só com o indicado, mas quando a gente pensa do ponto de vista do país, significa que uma cadeira estava vazia no Supremo, com processos que são pertinentes àquele juiz parados. Por conta de uma picuinha. Porque você está guardando uma penimba ser resolvida. Isso, por conta de uma picuinha. Então tem que ter uma regra para isso. Quer dizer, o presidente da CCJ não pode ser o todo poderoso cuja caneta pode inclusive assinar um envio lá desse nome ou de outro nome lá para o freezer. Mas guardadas as devidas proporções, esse é um caso emblemático que envolve uma figura. Mas se a gente for olhar casos abstratos de projetos quaisquer, que envolvem setores, às vezes por uma questão simples ali, ou da pertinência da deliberação de verba, ou porque se tem alguma questão envolvendo os parlamentares, o autor do projeto, a ideia pode ser a melhor que for, o projeto pode estar mais bem desenhado, ele vai mofar numa gaveta. E aí, alguns vão dizer, ah, mas isso faz parte do exercício da política. Eu não sei se faz. Será que faz? Veja, por exemplo, a gente discute toda hora inteligência artificial. Isso é um assunto, um tema novo, que vai se renovando com grande velocidade. Imagina surgir um bom projeto hoje, esse projeto por razões aí de questionamentos políticos e tal, de atriz política, isso também fica no freezer por um ano. Daqui um ano, isso tudo já pode ter mudado, porque a gente está falando de um tema muito sensível que muda a todo instante. É, eu vejo que seria muito oportuno a gente ter prazo, tanto para o legislativo, como para o executivo, como para o judiciário, ter prazo para apreciação disso. Eu vejo que é evidente que não é do dia para a noite. Eu vejo que o legislativo, tal como o judiciário, por exemplo, precisa de prazo para eventualmente maturar determinadas questões. Agora, o que a gente percebe é que quando não há essa cobrança, porque você vê que o legislativo, viu, Oros, quando tem cobrança, quando tem prazo vencendo, alguma coisa que é do interesse, o legislativo vai lá, se reúne, tivemos esses dias, inclusive, Peperno, uma votação sexta-feira à noite. Eu estava no Jornal Jovem Pan, a gente acompanhando o plenário da Câmara dos Deputados cheio numa sexta-feira à noite. Enrola até mutirão, né? Pois é. Então, assim, quando precisa, todo mundo se une e resolve, de alguma forma, as diferenças. Então, eu vejo que se tiver prazo para apreciação, um prazo minimamente adequado para discussão, para o debate, isso, de alguma forma, pode acabar fazendo com que o legislativo se debruce sobre esses temas. E aí, sim, caso não encontre consenso, não vai ser aprovado, vai ser arquivado amanhã ou depois que outro parlamentar entre com outro projeto de lei. Bom, mas eu posso estar muito desesperançoso, mas eu tenho a sensação de que isso não muda porque eles mesmos é que estabelecerão esses prazos, pensarão nessa nova forma de gestão. E aí, não muda nada. Quer um belo exemplo de um assunto agora atual? está em discussão a mudança do número de deputados a cada estado por conta do novo censo, isso é uma coisa obrigatória aqui no Brasil. Não está se discutindo, esse é um outro assunto que está congelado. E o STF já mandou discutir, porque o STF já disse que, bom, em 2026, isso aí vai ter que ser mudado, os limites de cada estado vão ter que ser revistos. em função da população. Eu tenho, viu Arousa, eu tenho um forte senão com relação a autorregulamentação por parte de todo o poder. No meu entendimento, um poder deveria estabelecer, fiscalizar os limites do outro. Porque você deixa para autorregulamentação, você vê, você acaba vendo decisões extremamente corporativistas dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro do judiciário. Eu acho muito difícil a gente imaginar que o legislativo vai adotar uma postura dessa cortando na própria carne. Eu vejo que é muito difícil a gente achar que o judiciário vai adotar um tipo de postura como esse, cortando na sua carne, acabando com os penduricalhos, executivo, mesma coisa. Então, eu vejo que seria importante que dentro desse sistema de freios e contrapesos que nós temos hoje na nossa República, nós tivéssemos um poder de alguma forma estabelecendo essa limitação dos excessos de outro poder.